E o problema da saúde pública de Maceió não está só no Pan Salgadinho. As unidades de pronto atendimento entregues desde o final do ano passado ainda não estão funcionando. O último prazo dado pelo município foi este mês, mas as UPAs continuam fechadas. A data de inauguração passou agora para setembro, pelo menos no bairro do Trapiche. A abertura da unidade por lá promete desafogar inclusive o HGE. Portas fechadas. A unidade de pronto atendimento do Trapiche deveria ter sido inaugurada agora em agosto, mas a população vai ter que esperar ainda mais. É o caso de saúde, né? Os médicos estão em greve e ela aqui é perto da população. Eu acho um descaso, né? Porque é um estabelecimento necessário para a população, né? Que é carente, o pessoal do bairro, e que precisa de ser aberta, ser inaugurada para que haja atendimento para as pessoas. A UPA foi entregue ao município em dezembro do ano passado pelo governo do estado. A nova previsão para inaugurá-la é na primeira semana de setembro. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o atraso ocorreu devido à situação em que o estado entregou a obra. Faltaram a ligação de água e alguns equipamentos. O prédio está sem energia, entre outros problemas. O estado tinha que ter entregue a UPA pronta para funcionar, mas isso não ocorreu. Então, em virtude disso, nós não recebemos imediatamente, o que atrasou um pouquinho essa inauguração. Mas acredito que até a primeira semana de setembro, a UPA do Trapiche da Barra deve estar sendo inaugurada. Na construção da unidade, foram gastos R$ 4 milhões, com contrapartidas dos governos federal, estadual e municipal. A UPA 24 horas deve ter uma estrutura de complexidade intermediária entre as unidades básicas de saúde e urgência hospitalar. A capacidade é para atender 450 pessoas por dia. Seis médicos das especialidades clínica geral, pediatria e ortopedia, além de dentistas, atenderão no local. Enquanto a UPA não abre, toda a demanda do Trapiche segue para o Hospital Geral do Estado, que é no mesmo bairro. Na porta do HGE, como sempre, muitas ambulâncias, um entra e sai de pacientes e parentes no aguardo de notícias. Tem áreas aí que é terrível mesmo. Tem muita gente. Muita gente. A gente fica aperreada, né, de ver tanta gente doente sem poder fazer nada, né? A classificação de risco do HGE comprova que a quantidade de pessoas que vai ali são pessoas que não deveriam estar no HGE, mas sim no serviço de média e baixa complexidade, né? E aí, no caso, o que vai acontecer é que as pessoas, ao invés de ir para o HGE, elas realmente vão se direcionar à UPA, a Trapiche da Barra. E aí, no caso, o que vai acontecer é que as pessoas que não deveriam estar no HGE,